Oi meus amores, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos fazer uma vaquinha, pra quem gosta de vaca, né? E eu sou um amante delas. Meus amores, ó, aqui eu tô com massinha natural, tá? Bom, antes de tudo, nós vamos usar esses vasinhos de metal, tá? Esse daqui é rosa. E dentro dele, pra preencher, eu vou colocar uma bolinha de isopor número 50, tá? Vou pegar um pedaço de massa natural. Tá? Não preciso sovar bem ela, tá? Só pra preencher mesmo. Pra gente fazer como se fosse uma caminha aqui, ó. Pra conseguirmos trabalhar e não ficar tão pesado só com massa. E você economiza um pouco, tá? Meus amores, eu vou pegar a colinha de silicone. Da Tecbond, tá? É a minha nova, gente. Acabou de chegar, eu vou até abrir aqui, ó. Tá? Ó, colinha de silicone. Eu vou colocar. Toda ela aqui, ó. Pode caprichar, tá, gente? O que é o medo de gastordo? Coloquei. Eu vou vir com musgo, tá, gente? Ó, é musgo mesmo. Vocês encontram, menina. Floricultura. E a Bia também tem lá no site dela pra vender, tá? Site da Bia Craval. Minha parceira. Vou deixar passando aqui embaixo pra vocês, tá, gente? Tem muitos produtos bacanas. Ó, vou colocar uma quantidade. Que eu acho necessário. Tá? Só pra fazer o fundo. Certinho? Vou reservar. Gente, musgo que faz sujeira. Tá, ó. Limpa bem. Depois. Pra não ficar resíduo. Vou continuar trabalhando com a massa natural, pessoal. Certo? Bom. Ó. Eu vou utilizar uma bolinha de 40 milímetros. Tá. E vou achatar. Ó, ficou meio oval, tá vendo? Eu vou pegar aproximadamente metade do volume da bola de massa. Vou fazer uma bolinha. E vou colocar aqui, ó, na parte que ficou mais fininha, tá vendo? Não aqui na parte gordinha. Na parte mais fininha. Vou apertar. E vou subir essa massa. Por igual. Vou subindo, 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 subindo. Até fechar. Um e cinco. Um e cinco. Gente, tem uma novidade super bacana pra vocês. Assistam aí até o final, hein? Tem novidade. Acho que vocês vão gostar, né? Espero que sim. Aqui, ó. Fiz a bolinha. Certinho, meus amores. Vou deixar aqui do ladinho. Pra cada pata... Eu vou pegar, hein? Aproximadamente... Dezoito gramas, tá? Pra cada patinha. Vou sovar, hein? Vou fazer a bolinha. E vou fazer uma coxinha. Bem compridinha. Assim, ó. Tá? E vou achatar a parte mais gordinha na mesa. Ó, vai ficar retinho. Certo? Vou fazer a mesma coisa na outra. Gente, vai ser uma vaquinha porta-recado. Pra você colocar na sua mesa de trabalho. Ou até mesmo na cozinha. Tá? É apenas uma opção. Aí, depois eu mostro o outro modelinho que eu fiz, que é de um ursinho. Certo? Ó. Gordinho. Opa! E achado. A parte mais gordinha. Ficou as duas patinhas. Pro casco, nós vamos utilizar a massinha marrom. Acho que vai dar mais ou menos 2 gramas. Ó, 3 gramas, tá? Pra cada casco. Sova bem. Faz bolinha. E achata. Pode achatar bem, porque eu não quero um casco muito gordo, tá, gente? Aí, eu vou colocar aqui, ó. E vou terminar de achatar. Deixei ele bem magrinho. Aquele cascão enorme. Bolinha. Bolinha. Achata. Coloca na frente. Se tiver meio ressecada a massinha, pode colocar... Pode usar colinha, tá, gente? Ó, eu vou fazer só uma marquinha aqui, ó. Com a stack gravata. Do casquinho mesmo, tá? Gente, desculpem os barulhos. Tá passando... Um carro de som. Essas horas. Bom, eu vou posicionar as patinhas, tá? Eu vou usar a colinha branca. Da Bia, tá? A pessoa esquece de tampar. Aí fica... Tupido. Ó, põe um pra um lado e põe um pro outro. Colinha. Aí, eu vou colocar a patinha aqui. Dos dois ladinhos, ó. Eu vou dar uma entortadinha assim, ó. Depois eu remarco a parte do casco, tá? Porque nessa hora de entortar um pouquinho, ele perde aqui a marcação, ó. Aí, eu só venho aqui e reforço. Dos dois lados. Gente, não vai cair a patinha, tá? A gente vai colocar a cabecinha já, já. Bom, meus amores. Pras manchinhas, eu vou utilizar a mesma massa marrom, tá? Isso daqui é uma modelagem bem rapidinha, tá? Quem quiser, pode pintar também as manchinhas que nem eu ensino no vídeo. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. E daí, você pode pintar também as manchinhas. Fica a critério de vocês. Aqui eu vou colocar algumas, aleatória. Só faz umas bolinhas, dá umas entortadinhas pra não ficar muito por igual. E ajeita. Também não precisa fazer nada. Muito exagerado. Acomoda bem. E agora, meus amores. Vou pegar um palitinho. Eu vou introduzir aqui no meio. Que é onde tem a bolinha. Pode forçar, tá? Quebrar a pontinha. Vai ficar muito grande. Ó. Tá vendo, meus amores, que formou bolha? Eu venho aqui a furo e tiro o ar. Isso pode acontecer. Pra evitar, você também pode... Passar... Você pode passar... A pessoa esqueceu agora. Cola na bolinha de isopor, tá? Ó. Vai ficar assim. Tá bom? Meio aqui, meus amores. Eu vou... Ajeitar. E vou colocar as manchinhas no rosto, tá? Ó. Mesma coisa que eu fiz no corpinho, eu vou fazer no rostinho. Acomodo. Não preciso colocar muito. Vou colocar em três pontinhos só. Um eu pus mais na testa. Opa! Outro eu vou pôr aqui do ladinho. E um atrás. Tá todo? Não. Não. Não fica bem uniforme, tá? Ó. Meus amores, vamos fazer a fuça. Vamos fazer a fuça dessa vaga? Bem gostosa. Bem gostosinha mesmo. Ó. Aqui eu tô usando massa pele, tá? Pode ser... Você pode tingir com massa pele de boneca. Da Saramanil. Ou pode ser a massa pele mesmo. O marrom... É o marrom chocolate da Saramanil. Só que eu usei... Ele em menos quantidade. Pra ele ficar mais clarinho, tá? E a massa natural, natural mesmo. Eu vou... Fazer primeiro, pessoal. Pra mim, ver se é esse tamanho que eu quero. E daí eu passo o peso certinho pra vocês. Pra não ficar passando dois, três pesos, né? Ó, eu fiz uma bolinha. Vou pegar a estequinha de ponta, ó. Vou fazer vai e vem. Eu vou fazer vai e vem ao contrário. Aí eu vou dar uma achatadinha. Venho aqui, tiro toda a marcação. Vai ficar bem gostosinha. Ajeito. Quero ela bem gostosinha. Então, eu vou alisando, tá? Com a estequinha gravata... Eu vou marcar em cima. Vou marcar embaixo, onde vai a boquinha. E vou marcar os dois ladinhos, tá? Tabo xixi. Resíduo. Tira e alis. Ó, a fulsa... Ficou com 11 gramas. Tá? Aí, pra boquinha eu vou pegar... Meio grama, mais ou menos, ó. Faço uma bolinha. Achato um lado. E o lado vai ficar gordinho, tá vendo? E vou encaixar aqui embaixo, ó. Bem gostoso, ó. Tá? E para as narinas, eu vou usar menos de meio grama. Deixa eu pesar. Ó, 0.3. Bolinha. E coxinha. Bolinha. E coxinha. Tá? Não muito pontuda, tá, pessoal? Ó. É isso daqui. Para as narinas. Vou sentar uma que é menor que a outra. Também. É 0.5, viu, pessoal? Desculpa. Para o nariz. Bolinha. Coxinha. Certo? Antes de colocar a narina. Eu vou contar a novidade pra vocês. Gente, esse é um dos modelinhos que saiu pelaoney cards. Que é meu olhinho, gente. Gente, olha isso. Vai, Diego Oliveira. Gente, ficou muito fofo. Esse é o P, tá? E esse daqui é o M. Gente, olha que linda as cores que saíram. Tá? As mesmas cores são pra todos os tamanhos, tá bom? Tem o marrom, tem o rosa, tem o azul, tem o verde, tem o lilás e tem o cinza, tá? Gente, olha que coisa mais linda. É pré-lançamento, gente. Vem pra mim testar, mas a pessoa não resistiu e já vai fazer pra vocês. Creio que essa semana já vai estar disponível, tá? Ó. Ai, meu Deus do céu, eu tô apaixonado. Deixa eu ver. Eu vou usar o M, tá, gente? Agora, eu não sei qual que é o... Eu vou usar o rosa pra combinar com o vasinho, tá, gente? Gente, esse olhinho, ele é muito fofo. Tá? E dá pra vocês usarem em bichinhos. Tá? Foi pra esse intuito mesmo que eu fiz. E, gente, esse daqui, ele é fosco, tá? Ele não vai sair no brilhante, ele vai sair no fosco. Eu vou medir mais ou menos aqui. Eu vou aplicar. É a mesma forma de aplicar, tá, gente? Todos os olhinhos. Posso, com a estequinha, passar um pouquinho assim, ó. Dá uma boleadinha. Só pra ele encaixar bonitinho. Olha que lindo, gente. É muita fofura, né, gente? Fiz pensando em vocês, tá? Ó, meus amores, agora eu vou passar, então. A colinha branca. Pra colar a fuça. Ai, gente, eu tô apaixonado por esses olhos, gente. Tem outros modelinhos, tá? Meus amores, também. Vão sair três, na verdade. Mas daí eu vou mostrando pra vocês, aos pouquinhos. Ó, e daí com a esteca de ponta. Ó. Eu venho e furo, tá? Venho e furo. Ó, vai ficar assim. É muito amor, gente. Muito amor. Ó, então esse modelinho. Aqui eu tenho o P e o M, tá? Isso daqui. Lindo, né, gente? Espero que vocês gostem. E que rendam aí bastante na produção de vocês. Que eu fiz pensando em vocês, tá bom? São olhinhos que eu já pintava nas minhas peças. E eu resolvi. Eu falei com a Mônica, pedi pra ela, né? Mandei uns modelinhos pra ela. E ela super topou a ideia. E a gente vem fazendo esse lançamento agora pra vocês. Vão sair três modelos, tá? Um deles é esse. E daí logo eu mostro os outros. Bora fazer a orelha da vaca, gente. Vamos fazer a orelha da vaca. Gente, eu tô encantado com esses olhos. Muito lindo, né? Muito, 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 muito lindo. Ó, pras orelhinhas... Eu vou pegar massinha natural, tá? Quatro gramas e meia pra cada orelha. Bolinha e coxinha. Bolinha e coxinha. E com a estequinha de ponta, ó, eu vou marcar o meio. Tá bom? Ó, os dois. E agora, eu venho com a massinha marrom. Vou fazer a mesma coisa, só que com meia grama. Bolinha, coxinha mais compridinha, eu vou colocar aqui, ó. No meio da orelhinha. Bolinha e coxinha. Vou pôr no centro, bem, com a estequinha. E bolei do mesmo jeito, ó. Tiro e vou apertar aqui do lado, ó. Tá? A pontinha mais fina, ó, eu aperto. Ela vai ficar redondinha. Bem redondinha. Com a tesoura, eu corto assim, ó. De quina, tá? Pra fazer o encaixe na cabecinha da vaca. Corto. E daí, eu venho com a colinha branca. Passo com a colinha branca. De um lado, eu passo do outro. Coloco. As orelhas. De um lado, do outro. Assim, assado. Gente, tá ficando maravilhosa. Ai, meus amores. Espero que vocês gostem. E pro chifre, gente, ó. Eu vou pegar, aproximadamente... 1.2, tá? Pra cada um. Tá? Bolinha. E a coxinha, que nem a do nariz, tá, ó. Uma coxinha. Bem pequenininha, ó. Tá? Bolinha. E a coxinha. Daí, eu venho aqui, ó. E dou uma entortadinha na pontinha. Bem pouquinho, tá? De um lado. E do outro. Aí, eu passo colinha. Aqui em cima, ó. Passar uma colinha. E eu vou colar o chifre. Gente, olha que fofura é essa, gente. Que coisa maravilhosa. Fala que nem criança, né, gente? Ô, Jesus. Pegando mania dos outros. Ó, meus amores. Então, agora a gente vai fazer a frente do vasinho, tá? Eu vou pegar um pedacinho de massa marrom. O mesmo marrom da vaquinha, tá? Solva bem. Solve, 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 solve. Faço um rolinho e vou abrir. Não pode ser muito fino, tá, gente? Mas, como ele pode... Não precisa ser tão grosso. Mais ou menos assim. Aí, eu vou pegar o cortador da Bluestar, tá? Eu vou usar os dois menores, tá? No caso. Vou pegar o maior. Desses dois. Tá? Esse daqui é o oval de babado. Meus amores, pra... Pra cá é muito bom, né, gente? Placa, rolo, cortador. Ferramentas. Tudo da Bluestar, tá? E vocês encontram tudo lá na lojinha da Bia, tá, gente? Tudo, 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 tudo. Ó. Eu vou colar aqui, ó. Mais ou menos no centro. Tá? Assim. Porque depois dá pra gente escrever alguma coisinha aqui. Alguma coisinha. De carinho, por favor. Pode ser. Na cozinha. Pode ser no escritório. Pode ser na sua mesinha de trabalho. Pra você não esquecer, né? É sempre bom ter um porta-recado. Pronto. Ó. E agora eu vou fazer com a massinha branca. Eu vou abrir. Nossa, branca. Gente, essa massinha branca é branco, tingido, tá? Massinha pronta. Ou você pode tingir com tinta. E daí vocês podem usar o clareador também da Saramanil. Eu uso o líquido, tá, meus amores? O líquido da Saramanil. Ah, e todos os corantes também vocês encontram na lojinha da Bia. Ó. Eu vou tirar as rebarbas. E vou colocar aqui no centro. Vou medir mais ou menos, tá? Pra ficar por igual. E vou colocar. Ó. Acomodo bem. Bonitinho, tá vendo? Como fica. Fica bem fofinho. Tá? E daí, meus amores. Tem os porta-recados, tá? Esse daqui é transparente. Aí, você escolhe qual você prefere. E você... O que acha aqui, ó? De ladinho, pode ser. Ó. E tá prontinho. Certinho, meus amores? Dá um joinha pra mim se gostou. Curte, compartilha, comenta, divulga bastante o nosso canal. E assim a gente vai crescendo. Cresce, cresce, cresce cada vez mais. Já chegamos a 5 mil, tá? No final do VEDA vai ter sorteio. Então, não se esqueçam, tá? De assistir todos os vídeos. E no último dia do vídeo, no dia 31, eu vou falar sobre o sorteio. Além do passo a passo. Tá bom? Meus amores. Essa daqui é outra opção. Que eu fiz de ursinho. Tá? Depois vocês podem pintar, assombrar tudo certinho. E esse daqui, ó. É o outro modelinho de olhinho. Tá? Mas eu só vou mostrar a cartela no outro vídeo. Certo, meus amores? Queridos, eu vou estar dia 16 de setembro, na loja Maria João, em São Paulo. Que a loja fica quase de frente ao metrô do Tatuapé. Tá bom? A gente vai fazer o workshop do Urso Dengoso. O valor tá super acessível. Eu vou deixar aqui embaixo a descrição do site pra vocês entrarem. Tá? E na descrição eu vou deixar os telefones. Eu vou deixar o e-mail da loja. E vou deixar o site também. Aí vocês entrem lá em contato. Pessoal, corre porque está se esgotando as vagas. São pouquíssimas vagas. E já está se esgotando. Tá? Não deixe pra última hora pra não ficar sem. Certinho, meus amores? Um beijo no coração e até no seu próximo vídeo. Fiquem com Deus. Beijão. Um beijo no coração e até no seu próximo vídeo.